Projeto de lei que dispõe sobre a denominação da praça Jamil Mohamed Ahmed. Autoria, vereador Paulinho de Esporte. Tem uma emenda. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, telespectadores, familiares, amigos, boa tarde. É com muita alegria que a gente vem aqui falar desse projeto. Um projeto onde a gente vai homenagear nosso amigo e ex-vereador Jamil, que esteve aqui nessa casa no ano de 93 a 96. E eu tive a felicidade de trabalhar com ele. Então, eu vou ler um pouquinho da história dele aqui. Jamil Mohamed Ahmed, brasileiro, nasceu em Jacareí em 28 de fevereiro de 1953. Era filho de libanês, o senhor Ali Mohamed e dona Isaura Arnaldo Ahamed. Teve seis irmãos. O Nassime, o Nadim, o Camel, o Radel e o Faues. Todos, menos a Nazira, são falecidos já os outros irmãos. Jamil era conhecido em nossa cidade, desfrutando inúmeros laços de amizades. Morou também em São Francisco, na Califórnia e nos Estados Unidos, por dois anos, onde aprendeu a cozinhar e falar fluidamente o inglês. Foi corretor de imóveis por 30 anos em Jacareí. Foi eleito vereador nesse município em 92, exercendo o cargo no período de 93 a 96. Em 96, sentou a reeleição, porém mesmo, sendo o mais votado do seu partido, não conseguiu o seu objetivo. Jamil foi casado com Ana Elisa Villar e teve excelente convivência com os dois filhos do primeiro casamento desta, Evandro Villar Lemes e Daniele Villar Lemes, os quais considerava como se fossem seus filhos. Era bastante alegre e sorvetido, inteligente e muito querido, conquistando a todos com a sua presença e simpatia. Faleceu no dia 24 de junho de 2012. Então, pessoal, a gente vem aqui para poder homenagear o Jamil, porque a gente acha, acha não, tem certeza que ele está num bom lugar e nada mais justo que fazermos homenagem a uma pessoa querida. Então, é que eu peço aos homens pares a compreensão e o voto para essa pessoa querida e amada. Nós temos um vídeo aí para poder demonstrar um pouquinho mais da pessoa que ele era. Por favor, poste um vídeo para a gente. Antes de ser meu marido, ele foi meu melhor amigo. Ele foi padrinho do meu casamento, do meu primeiro casamento. Então, a gente sempre teve uma ligação muito forte. A gente foi sempre os melhores amigos. E só demos continuidade nisso, entendeu? Foram 28 anos de união extremamente feliz, pois ele foi o pai realmente dos meus filhos. Minha filha mais nova tinha 4 anos, quando a gente resolveu fazer essa união. Eu próprio fui testemunha por várias vezes que os filhos da Anelisa o chamavam de pai. Tal era a dedicação do Jamil para com a família. Ele assumiu, desde que ele casou com a minha mãe, ele me assumiu e minha irmã como se fossem realmente filhos dele. E ele foi bem mais que um pai para mim. Então, a consideração que eu tenho por ele é maior do que um filho por um pai. Porque ele não precisaria fazer tudo o que ele fez por mim. E ao longo da vida dele, só pensava nos filhos e fazia tudo pela gente. Então, realmente, ele era muito especial e fico muito feliz dessa homenagem para ele. Ah, meu tio, cara, era o exemplo de pai, amigo, companheiro, de avô, de tudo. Foi um exemplo para a minha vida inteira. Me espelhei muito nele ao longo dos anos. E ele é um cara incrível, realmente. Ele é diferenciado. Eu, como vereador, o que eu conheço dele como vereador foi a cultura. Eu acho que é um cara culto. Um cara que trabalhou muito em cima do intelectual dele, principalmente de voltar da cidade. Eu conhecia muito a cidade, conhecia muito o povo da cidade. Então, às vezes, você conhece o mapa. Mas o território é importante, mas mais que o território são as pessoas. Então, acho que, como vereador, o conhecimento das pessoas da cidade é o que deu notoriedade ao período dele aqui como vereador. Ah, ele era muito alegre, muito divertido. Não tinha ninguém que ele não cumprimentasse na rua e que as pessoas não gostassem desse. Esse era o grande cumprimento dele. Cumprimentava todo mundo com a mão assim. E... Uma pessoa extremamente do bem. Fazia o bem. Tanto que, quando foi vereador, fez muito projeto, muita lei nessa casa. E puja a cara aí pelas pessoas mais pobres, mais humildes, sabe? E... E o... Pra mim, o que ele fez por mim, né? O que ele fez pelos meus filhos. Ele criou meus filhos como realmente fossem deles. Então, pra mim... Esse momento que hoje está sendo registrado, por essa camarazinha pequenininha aí do companheiro nosso, é momento de... O que mais... Né? O que mais teve apego, assim, pelo jeito de ser tremendão, malandragem e tal. Né? Ah, do conselho. Nossa, cara. Não tem, não tem, não. Aqui, pra nascer outro desse aí, vai ser difícil. Levava a gente ao mercado, levava a gente pra conhecer as coisas da cidade, o que tinha na cidade. Ele sempre estava envolvido e sempre levava a gente. Todos os eventos da cidade e tal. E na época até que ele foi político, ele deu uma aula explicando sobre vereança pra minha classe na escola. E foi... Eu lembro que acho que foi ali que ligou a minha chavinha que um dia eu queria ser professora. Porque o espelho dele era muito forte. Eu acho que ele, assim, era uma pessoa fantástica, né? O que ele fez pela gente e o que ele fazia pelos irmãos, pelos sobrinhos, acho que não tem nem o que falar. É um cara, sempre foi um cara muito bom e acho que ele merece qualquer tipo de homenagem até da gente e tudo que ele fez pela gente, até pelo Jacarei. E tem também, assim, o fato marcante, assim, que eu acho que mudou a minha vida. Foi o dia que eu fui prestar a vestibular. E que hora que eu desci do carro, ele falou pra mim, filha, você não tem obrigação. E aquilo mudou meu estado de espírito pra prova. Na hora que eu desci do carro, ele me abraçou e falou, filha, você não tem obrigação. Vai lá e faz. Ali mudou a história, sabe? Pra mim, eu fui relaxada, eu fiz uma prova bem e eu consegui entrar na faculdade que eu queria. Eu acho que exemplifica a gratidão. Acho que o Paulinho hoje é um vereador e tudo tem um começo, né? Ele tá no meio da sua carreira política, mas eu acredito que o começo vem do Jamil. Então, com certeza, o Jamil inspirou muita gente. Consequentemente, quem tá mais perto dele, que são os assessores, como o Paulinho trabalhou com ele. Isso mostra uma grande qualidade do vereador, que é a gratidão. Acho que o que me chama a atenção, no caso dessa homenagem, foi essa luta dele. Não esquecer o Jamil, porque quando a pessoa tá aqui é uma coisa. Foi embora e às vezes a pessoa esquece. Ele não. Ele não é uma luta recente. Eu acompanho um pouquinho dessa luta do Paulinho por essa homenagem. Então, não é uma coisa recente. Então, tem muita persistência e muita gratidão. Acho que o que fica pra gente aí é a gratidão do Paulinho perante o Jamil. E a nossa pra ele, né? Por ter lembrado a minha, da minha esposa, da família, da Bebele. É a gratidão do Paulinho. Coisa que vai marcar a nossa vida pra sempre. Acho que esse momento ratifica tudo isso. Gostaria muito de agradecer ao Paulinho e ao vereador Itamar também. Porque o Itamar apoiou muito o Paulinho. Quando o Paulinho veio conversar comigo, por eu ser assessora do vereador Itamar. Mas tem o lado sentimental da coisa. Porque o Paulinho do esporte foi assessor do Jamil quando o Jamil foi vereador. Então, eu achei muito legal que ele fizesse essa homenagem. E eu sou muito, mas extremamente, eu e minha família, grata à ideia do Paulinho. Por tudo isso, eu quero cumprimentar o vereador Paulinho do esporte pela feliz iniciativa que teve em propor esse projeto de lei dando o nome de Jamil Mohamedi Hamedi a uma das praças dessa cidade. Parabéns, Paulinho. E obrigado, eu digo isso em nome de todos os amigos do Jamil, obrigado por essa sua lembrança, por essa sua iniciativa. Ele amava Jacareí, então ele sempre tudo em prol da cidade. Então, realmente é merecido ele ter uma homenagem aqui. E, principalmente com todos os vereadores apoiando, eu acho que ele realmente, dentro da política, ele era uma unanimidade diferente de outros aí. Então, acho que ele era o diferencial nesse aspecto. que eu acho lindo. E vamos estar nessa praça aí, onde vai ter homenagem para ele. Primeiro agradecimento vem ao Paulinho, né? Por lembrar, porque a gratidão, acho que é um... não é uma característica, mas é uma qualidade que, assim, se a gente não tomar cuidado, ela escapa. Então, é o Paulinho. O Jamil é lembrança desse homem diferenciado. Eu acho que dentro de uma comunidade, de uma cidade, de um povo, alguns se diferenciam. Ele era um cara, pela voz, pela postura, realmente era um diferenciado. Era um cara que poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo que ia ter o seu espaço respeitado e reconhecido. E o Paulinho não saia de casa. Ele era o assessor do Jamil. Então, foi muito legal quando o Jamil foi vereador, ele ter sido assessor, né? E essa homenagem, quando o Paulinho entrou na vereança, a gente ficou muito feliz também, né? Por ele ser, ter sido vereador também, ser vereador hoje. E essa homenagem, assim, ela já é linda, ela já é muito merecida pelo que o Jamil representou para a cidade. Mas eu acho que ela fica mais bonita ainda vindo da mão do Paulinho. Mas eu agradeço aí a Câmara, a minha tia, que também lutou para isso. Eu acho que é importante ter o nome de uma praça. Eu queria, viu? Se eu deixar vocês, vê se viabiliza aí, vê se o Paulinho ficar, se alguém ficar aí. Ajuda eu, faz uma rua com o meu nome também, que eu vou gostar. O Itamar, mandar um beijo pro Itamar. Meu parça. Muito legal, né? Então, pessoal, tem algumas pessoas que foram embora da família, que teve trabalho e não pôde ficar até o final. Mas, com certeza, vai ver o vídeo, vai se emocionar também. E tem algumas também aqui, ó. A Evandro, a Daniela Vilar, que na época vocês eram crianças ainda. Hoje, que são os filhos que o Jamil considerava, né? A Nina, a Nora, o Vinícius, o Gerro. Aqui também a Jade, o Pietro, a Isabelle, os netos. O Marcelo, que é o Garcinha lá, que é amigo. O Vitinho, que estava aí. O Milton Leite, que está aí. O doutor Edson. O Stéfano, que participou do vídeo. O Mosca, que nos esteve presente. O Mosca é um grande amigo do Jamil, que era um grande amigo. E a Regina Egídio, que é amiga da família. Então, Ana, é com muita alegria, Ana, que a gente está aqui dando esse nome de praça. Não é uma rua, é uma praça. E essa praça, ela vai ser localizada lá no Parque dos Príncipes. Nós temos um local aí, onde é a praça, deixa eu ver o nome aqui. É Dom João II, o Príncipe Perfeito, com a rua Dom Sancho I, o povoador. Aí é esse local onde será a praça. Pode passar mais uma foto disso. É uma praça grande, uma praça que vai ser bonita, pode ter sido a próxima. E aí eu conversando com a comunidade, com os moradores, falando das obras que já começaram lá. Onde vai ser a praça, também a creche, a área de lazer. Aí tem um mapa. Só para completar. Aí nós temos um mapa de como que vai ser. A planta, não é o mapa, é a planta. A planta do local, um local muito bonito, que vai ter uma creche, uma quadra de futebol de areia, playground para as crianças, será um local muito arbolizado. E ele merece. É uma pessoa que trabalhou pela nossa cidade, reconhecido por todos, muito alegre, muito extrovertido. Uma família maravilhosa. Então é só isso. É uma coisa muito gratificante de eu estar aqui fazendo parte disso. Então eu peço aos novos amigos, novos pares, o voto da nossa nova praça, que terá o nome do Jamil. Eu fiz uma emenda, porque eu tinha colocado Praça Jamil Mohamed Ahmed. E não é, é Praça Jamil Mohamed Ahmed. Ok? Muito obrigado a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanham na TV Câmara, queria cumprimentar todos os presentes na pessoa, já foi citada a Dani, o Vinícius, a Ivana, a Nina, a Annelise, mas eu queria cumprimentar a todos a pessoa da Bela e a cidadã mais jovem que está aqui hoje, acompanhando a sessão de Câmara e estando a todos os familiares, amigos que estão aqui ou estiveram. Bom, Paulinho, para mim foi uma grata surpresa. Não sabia que você já tinha trabalhado aqui na Câmara como assessor. E fica mais bonita ainda essa homenagem. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jamil, exatamente nos idos de 92, sei lá meus 13, 14 anos, quando ele foi vereador, e meu pai também tinha sido vereador aqui, eu acompanhava esse trabalho, e a sua descrição foi perfeita, né? Uma pessoa muito alegre, muito atuante, defendia seu ponto de vista, né? Uma pessoa que se posicionava, mas de tudo isso eu queria abstrair as lágrimas da Dani e usar uma fala do Vinícius, que ele fala que uma das formas de se medir um homem é o grau de sucesso ou de dedicação que ele tem como pai. E eu acho que esse exemplo, eu tive a oportunidade de ter um bom exemplo desse na minha casa, mas eu acho que o Jamil foi um grande exemplo como um pai. E esse amor, e foi emocionante esse relato, Dani, e a gente sabe quanto filho uma palavra faz toda a diferença na nossa vida. E eu acho que esse é o grande legado que ele deixa como homem, como exemplo, como amigo de todos, e mais do que nunca agora, foi também muito feliz a sua emenda, eternizado agora como eterno vereador da nossa cidade lá na praça, no Parque dos Príncipes, que sem dúvida vai ficar ainda mais bonita após essas melhorias, essas reformas, nomeada com o nome do Jamil. Então, parabéns, minha homenagem também a toda a família, obviamente tem meu voto favorável. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, quero cumprimentar também os funcionários aqui dessa casa, aqueles que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, mas de maneira muito especial. Quero cumprimentar a Ana, meu amigo de infância, o Evandro, a Nina, quero cumprimentar também o Vinícius, a Dani, e cumprimentar os familiares que estão acompanhando, ou que irão acompanhar essa sessão, na pessoa do Stefano e dos meus amigos também, do Rafinha e do Cris. A gente sabe que hoje é uma homenagem que muitos criticam, denominar rua, praça, mas tem um significado grandioso, ainda mais para uma pessoa tão batalhadora, tão importante que foi o Jamil. O Jamil, os familiares sabem, fez parte do mesmo partido que o meu pai, me conhecia desde criança, um cara muito brincalhão, amigo, parceiro, e que tratava as pessoas, independente da sua classe social, da cor, do credo, religião, de uma forma igual. Eu me recordo que todas as vezes que ele me encontrava, ele falava, né, aquele vozeirão, fala, meu filho, e me dava um beijo. E aqui vem, na minha cabeça, outras pessoas, como o Ed Chuchu, pessoas que a gente também sempre teve um carinho muito especial, mas ele nos deixou alguns exemplos. E eu quero aqui confidenciar pra vocês duas coisas. Primeiro, que todas as vezes, Ana, que eu via você e o Jamil caminhando, eu queria aquilo pra mim, com a minha esposa também. Então eu via isso como um exemplo a ser seguido, porque vocês mostravam uma união fora do normal. E no mês de maio, antes do falecimento dele, que ele faleceu dia 24 de junho, você estava almoçando com ele, ali perto da padaria auxiliadora, e ele bem debilitado, ele me chamou, falou pra mim, olha, você já decidiu que vai ser candidato, vai sair, vai ganhar, e depois que você ganhar, eu quero falar uma coisa pra você. Infelizmente, não deu tempo, mas eu sei que a gente vai se encontrar. Mas pra mim, pra não me alongar muito, quando eu vi a filha da Dani limpando as suas lágrimas, fica mais que claro pra mim que ele deixou um legado, ele deixou bons frutos. Parabéns, Paulinho. Bom dia a todos, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. quero cumprimentar a todos os familiares, na pessoa da Ana, que a gente convive aqui, tem uma grande amizade. quero confidenciar uma coisa pra vocês familiares, inclusive, viu, Ana, é que normalmente, quando nós fazemos uma homenagem a alguém que já faleceu, alguém que fez parte da história, nós falamos aqui, é gratificante poder estar homenageando uma pessoa que fez parte da história e que está sendo homenageada. Eu vou confessar uma coisa, hoje eu não estou gostando de fazer essa homenagem, pelo fato de que eu gostaria que ele estivesse entre nós. Por isso, de verdade. Tive muita amizade com ele, um relacionamento muito bom, aquele jeitão irreverente dele, o Maurício jogando. Enfim, muitas conversas, muitas risadas, muitas... Muito boa convivência. E é por isso que não é legal, não me sinto assim, à vontade, votando um projeto, homenageando ele. Por não estar aqui entre nós. Por não estar aqui. Porque ele foi uma pessoa muito querida, não só minha, mas de muitas, muitas pessoas na cidade. E deixou, sem dúvida nenhuma, um legado muito grande. Deixou muitas amizades. Enfim, não se tem muito o que fazer. Vai ser homenageado, parabéns, Paulinho, pela homenagem. Uma praça. se fosse possível, homenagearia ele com o bairro inteiro ou com a cidade. De tão grande amizade, o carinho que a gente sempre teve por ele. Uma praça chega a ser até pouco, mas ele vai estar lá, eternizado. Quando as pessoas passarem por ali, vai ver que o Jamil está sendo homenageado porque foi uma pessoa que realmente mereceu, fez parte da história da cidade e que sempre vai estar no coração de muita gente aqui na cidade. Ele foi uma pessoa muito, muito querida e nós todos sabemos disso. Parabéns a vocês, tá bom, familiares? Parabéns, Ana. Tchau. Obrigado. Bom, eu não posso de não deixar de vir aqui para falar do meu amigo Jamil. Fomos virador junto de 92 a 96 aqui nessa casa. Fiquei muito sentido quando eu fiquei sabendo que o Jamil, Deus tinha levado ele. Eu sou testemunha disso aqui. Naquela época não tinha TV Câmara, lotava até o bico de TV Câmara. Ele sempre me acalmou. Vereador, você é do Parque Malum, acalma, tal. Falava tudo para mim. Sempre me ajudou e eu também ajudava e ele inserir essas palavras aqui nessa Câmara Municipal, aqui na nossa cidade de Jacarei. Pessoa honesta, pessoa que nunca ofendeu ninguém nessa Câmara Municipal. Nunca ele tentou ofender amigo nenhum e nós era 19. Não era nem 13, era 19. Então, eu sou testemunha disso. Jamil, Deus que te põe em bom lugar. Eu quero dizer a verdade aqui. Eu sou o contrário de quem morre matado. Mas quando Deus leva, Deus leva para um bom lugar. Deus ajuda, Jamil, que você está em bom lugar e a sua família testemunha disso aqui nessa sessão de Câmara. Gosta de você, continua gostando e os amigos de você também continuam gostando. Eu gosto de você como estava vivo e quanto está lá no céu. Desse vereador Valmir do Parque Minha Lua. Eu quero, neste momento, cumprimentar os parentes que estão aqui presentes. A dona Ana Elisa Vilar, que é minha assessora, com seu filho, sua filha, netos, amigos, presentes aqui nessa casa, nesse dia de hoje. o qual nós estamos dando nome a uma praça que será chamada Vereador Jamil Mohamed Ahmed. é, na verdade, eu, eu fico pensando, eu lembro-me que eu fui vereador com Jamil de 93 ou 96. E, desse mandato juntos, na década de 90, a gente fez uma grande amizade, o qual, quando a gente se encontrava na rua, às vezes eu passava de carro, ele estava caminhando, porque ele gostava de andar muito pela cidade, e aí, ele me via e gritava, fala deputado, fala deputado, ele estava me lançando deputado, enquanto ele era vivo, é verdade, não é verdade, é o maior barato. Mas, fazer o quê? Um dia, todos nós iremos partir, e chegou o momento do Jamil Partir. Mas a história que é justificativa aqui é muito bonita, porque ele foi casado com a dona Ana Elisa Vilar, e teve excelente convivência com os dois filhos do primeiro casamento, desta, que foi Evandro Vilar Lemes e Daniela Vilar Lemes, os quais consideravam como se fossem seus verdadeiros filhos, que estão aí presentes nas galerias. Mas, uma coisa que me toca é que eu sou uma pessoa privilegiada, sabe, porque, parece brincadeira, desde 89 que eu vim para essa casa, já se foram oito ex-vereadores que já partiu dessa casa, o qual eu vou até citar aqui agora, como a de Rossi, Oswaldo da Silvaruca, José Cristóvaruca, Mussi, Egídio Coimbra, Antônio, Youssef Herrade, todos foram vereadores comigo, todos, Antônio, Youssef Herrade, você entendeu? Quem? Dabilino? Pois é, Dabilino também, você entendeu? E tem um outro também que eu não me lembro o primeiro nome dele, que é de Oliveira Leite, a não ser em que. Não é o Pedro, não é o outro que passou por essa casa. Então, eu quero agradecer a Deus por todo esse privilégio e parabenizar a todos vocês, familiares presentes aqui, a você, Paulinho, que foi assessor do Jamil em 93, 96, o qual teve essa ideia com os familiares de dar a ele essa denominação da Praça Jamil Mohamed Hamed, que será no Parque do Desocalipto, não é? Você entende? Então, acho que é uma homenagem merecida. Parabéns a todos. Um abraço. Eu quero aqui, em primeiro lugar, estar parabenizando Paulinho de Esporte pela propositura. eu acho que você não teve assim, você teve assim uma ideia brilhante, de você estar homenageando uma pessoa como o Jamil. E também gostaria de cumprimentar a Ana, os familiares presentes, amigos, que realmente o Jamil, ele se eternize agora na praça ali no Parque Imperial, dos Príncipes, desculpa, Parque dos Príncipes. Jamil realmente é uma pessoa muito alegre, eu também tive a oportunidade de conhecê-lo, conviver com ele. Eu conheci quando eu fui secretário da Agricultura do Telmo, na época ele era vereador, eu tinha um funcionário meu, o Tel, que era muito amigo do Jamil, então, por essa razão, nós tivemos um contato bastante próximo. Então, eu acho que o fato de Jamil ter sido a pessoa que foi e hoje está sendo homenageado com o nome de praça, eu acho que isso é realmente uma grande satisfação para toda a família, no caso, então, eu gostaria aqui de antemão parabenizar todos vocês por essa propositura do vereador Paulinho, que realmente o Jamil eternize agora na praça, ali no Parque dos Príncipes. Parabéns, Boa tarde a todos. Paulinho, parabéns, viu? Muito bacana essa sua iniciativa e também parabéns à família na figura da Annelisa, que Deus possa, nesse momento, trazer à tona alegria, recordação de alegria, recordação de momentos felizes. Eu confesso que eu não conhecia muito o Jamil, nós nos encontrávamos, por conta dele já ser vereador nessa casa, a gente conversava de vez em quando e onde eu encontrava mais com ele era lá na padaria ali do Secap, do Conjunto São Benedito, na padaria São Geraldo ali, na subida, e ali, quando ele chegava, ele era uma figura marcante, mas eu estava tomando café de manhã lá, então ele já chegava com aquela voz dele de locutor, enfim, mas o Jamil poderia dizer que ele contribuiu também na minha ascensão política, porque quando ele conversava comigo, ele dizia assim, olha, você é um forte candidato, e aquilo me motivava, falei, poxa vida, quem sabe eu acredito mesmo que eu sou um forte candidato, e aí nem eleito eu estava ainda, e uma outra coisa também que o vereador Hernani pontuou muito bem aqui, é a respeito do quê? Dele com a Annelisa fazendo caminhada pela cidade, e isso promove o quê? Promove a foto ideal da família, a foto ideal da união estável, enfim, então fica aqui o meu desejo que eles estejam felizes nesse dia, eu não poderia deixar de subir aqui nessa tribuna, porque também todos aqui já pontuaram tudo aquilo que o Jamil deixou aqui de recordação, então, parabéns, que Deus continue abençoando vocês, sempre, viu? Bom dia a todos, esse acho que é um momento bastante importante, está dando aí o nome dessa praça, colocando lá o nome do Jamil, que com certeza eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas, Paulinho, está de parabéns por essa iniciativa, parabéns à Annelisa, parabéns à família, porque ninguém sobe aqui nessa tribuna para homenagear uma pessoa qualquer, com certeza, com certeza, ele fez parte da história dessa cidade, fazendo parte aí, desta casa como vereador em 92, e, é muito importante esse momento, o momento que a família está reunida, é um momento de alegria, um momento de emoção, um momento, às vezes, da tristeza por ele não estar aqui presente, mas é o momento da história que o seu nome vai ficar eternizado ali na praça do Parque dos Príncipes, como vereador que passou por essa casa e, com certeza, ele deixou um legado não só para a cidade, mas para a família. E, parabéns, Paulinho, por essa iniciativa e, mais uma vez, parabéns à família. Presidente, quero dar os parabéns ao vereador Paulinho do Esporte pela iniciativa, que já trabalhou, também, eu não sabia, mas, quer dizer, já há algum tempo você comunicou que foi assessor do Jamil. Parabéns pelos familiares, pela Anelisa, que até já conhecia há muito tempo a Anelisa, mas foi aqui na Câmara, né, Anelisa? E o Jamil, por essa pessoa ser conhecida na cidade, o Jamil, eu considero aquela pessoa que vai indo, vai trilhando o seu caminho e fica famoso na cidade inteira. Falou Jamil, é o Jamil, não precisava falar se foi vereador, nada, porque é o Jamil. Ficou uma nota, não sei se pode dizer, uma figurinha carimbada, uma coisa especial para o Jamil. Não precisava falar, às vezes, sobrenome, alguma coisa, Jamil é o Jamil. Então, Paulinho, especial, viu, Paulinho, pela essa sua iniciativa e o privilégio de ter trabalhado com ele e depois oportunidade aqui como vereador de dar o nome à praça. Estamos aqui, todo mundo, acho que quem não teve muito, às vezes, contato com o Jamil, mas sabe dessa fama. Encontrei com o Jamil, com a Anelisa, acho que, se eu não me engano, estava contando aqui com o vereador, o Arildo, eu acho que foi no Educamai São João, na inauguração. e ele estava bem debilitado, de óculos, então, não combinava com o Jamil, não combinava aquela aparência já debilitada, mas estava ali nos eventos, participava ainda, então, foi aquela, eu queria te falar, é uma judiação mesmo, uma pessoa jovem, e eu acho interessante isso, quem vai trilhando esse caminho e fica famosa ou famoso na cidade, naturalmente, pelo seu trabalho, por esse jeito dele, brincalhão, e prefeitura, e todos os eventos, então, foi muito justo, viu, Paulinha, essa homenagem, numa praça, ficou um lugar bonito, um complexo, com outros órgãos juntos, então, ficou muito legal, está de parabéns. Sr. Presidente, Paulinho, parabéns por esta homenagem que você está prestando a um homem que teve a participação ímpar aqui na Câmara Municipal, o Paulinho era assessor do Jamil, e eu, assessora do então vereador Marco Aurélio, e eram dois vereadores brilhantes, os discursos eram maravilhosos, muito bons, e o Jamil tinha uma perspicácia nos seus discursos, que ele conseguia pegar as coisas no ar, né, durante os discursos, e ele tinha lado, ele sempre teve lado, e mesmo ele sendo de partidos diferentes do que eu era, do que o Marco Aurélio era, mesmo ele tendo o posicionamento diferenciado da gente, quando ele assumia um compromisso, pelo menos aqui na Câmara, a história que eu sei, ele cumpria, então, tinha lado, o lado que ele firmava era no fio do bigode, pelo menos é a fama que ele tinha aqui na Câmara, eu sei que nesse momento, Ana Elisa, é um momento ímpar de sentimentos diversos para você e para toda a sua família, mas a grande lembrança, muitos vereadores falaram disso, a grande lembrança é a que a gente tem de vocês dois caminhando pelas ruas da cidade, fazendo caminhada, e a última lembrança que eu tenho dele também foi na inauguração do Educa Mais São João, o antigo Elvira, que ele teve tanta participação na cidade, que a gente possa continuar tendo nesta casa grandes discursos, grandes acordos cumpridos, e que a gente possa continuar convivendo no campo das ideias e tendo grandes amizades, que a gente possa fazer da política um grande legado, mas que a gente também tenha noção de que nós somos acima de tudo seres humanos, então é uma homenagem justa de um homem que passou para essa casa e que as lembranças que eu tenho era de que cumpria acordo quando os fazia. Bom, apesar de eu não votar só em caso de empate, eu já quero externar aqui, logicamente, que esse é um processo que a gente faz por aclamação, mas eu não posso deixar também de falar um pouco da amizade que eu tive com o Jamil, nós não convivemos muito tempo juntos, mas eu tenho umas lembranças, a Ana caminhando com ele pela cidade, os dois, era muito bacana, e o Jamil sempre foi entusiasta mesmo, o Hernani me disse que ele disse que você estaria nessa casa, o Fernando também, e ele falou para mim também, Ana, várias vezes ele falou, Arildo, uma hora você vai chegar lá, você é uma pessoa que as pessoas gostam de você, e ele acertou, então são três aqui que ele era bom de palpite, mas eu lembro do Jamil porque ele incentivava o esporte amador, e eu lembro que ele fundou um jornal, e até estava consultando aqui, aliás ele tinha um grande repórter esportivo que não saía da Vila Garcia, que é o Milton Leite que está sentadinho ali, eu não esqueci de você não, viu Milton, mas o Milton foi fundador, não é Milton, é isso mesmo, junto com o Jamil, acho que era Folha de Jacarei, é isso, e dava uma cobertura muito legal do esporte amador de Jacarei, inclusive o Vinícius já vestiu lá o manto sagrado da Vila Garcia, e o Milton não saía da Vila Garcia, mas eu não sei se ele ia lá por conta de tomar uma cervejinha, ou se ele ia atrás de matéria mesmo, porque toda semana ele fazia matéria comigo lá do Vila Garcia, não sei tanto que ele arrumava matéria, toda semana eu estava no jornal, então essa é uma gratidão que eu tenho ao Milton, e logicamente ao Jamil, porque ele dava realmente muita ênfase, dava muito apoio ao esporte amador, principalmente ao futebol de campo, então são coisas que praticamente quase ninguém falou aqui, mas eu lembro porque realmente isso era muito bom para quem jogava futebol, para quem mexia com futebol amador, porque sair no jornal uma matéria de um jogador, o resultado do campeonato, isso era fascinante, então eu lembro que chegava, eu não me lembro se saía na segunda ou na terça, todo mundo corria na banca lá para comprar o jornal para ver, como é que foi a rodada, quem é que estava sendo entrevistado e coisas parecidas, então esse também acho que é um grande legado que o Jamil deixou, o incentivo que ele deu aqui ao esporte amador, então em nome de todos os familiares aí eu quero aqui também deixar meu grande abraço e externar que a gente fica muito feliz quando alguém que prestou serviço relevante à nossa cidade recebe homenagem, justa homenagem aí com o nome de um local que vai ser eternizado para todos nós, então parabéns à família aí e obrigado pela presença de vocês. senhor presidente, posso dar uma palavra? então eu quero agradecer ao Vinícius pelas palavras e a gente tem um legado sim, aprendi muito com o Jamil, tenho a felicidade de ser vereador, de estar vereador, e tem um dedinho e tem um dedinho dele sim, então eu só tenho a agradecer ao Marcelo também, que chegou ali, não é Marcelo? Você não estava aí na hora da minha apresentação, mas o Marcelo foi um grande amigo do Jamil, então é agradecer a todos os vereadores, agradecer a toda a família da Ana e só tenho a agradecer, muito obrigado. Senhor presidente, temos uma emenda, no presente projeto de lei onde consta a praça Jamil Mohamed Ahmed, passa a se constar praça vereador Jamil Mohamed Ahmed. a emenda está em votação, vereadores que forem contrários se manifestem, a emenda foi aprovada por todos e como bendita, esse projeto foi aprovado por aclamação. Obrigado.